Gente, é o seguinte, Tainara Nascimento já tá por aqui, a gente vai dar continuidade conversando aqui com ela, porque é o seguinte, vão a júri popular os acusados de matar brutalmente os irmãos Damião e Juan. O crime aconteceu há cinco anos no Morro da Piedade, em Vitória, cada uma das vítimas foi atingida por mais de 20 tiros. O julgamento começa na quarta-feira. Tainara Nascimento com a gente então pra trazer os detalhes. Crime que tá na lembrança aí de todos os capixabas, né Tainara? É com você. Triste lembrança, né Bruna? O Ministério Público, inclusive, convidou hoje a imprensa pra daqui a pouco, hoje à tarde, passar mais detalhes sobre esse julgamento que vai acontecer nesta quarta-feira. Pelo menos quatro pessoas foram denunciadas, na verdade seis pessoas foram denunciadas, mas duas apresentaram recurso. Então, quatro se sentarão nesta quarta-feira no Banco dos Réus para serem julgadas por esse crime. A gente lembra que esse crime que vitimou os irmãos aconteceu há cinco anos, na época, por conta de uma guerra do tráfico, aterrorizou aquela comunidade. Mais de 30 famílias precisaram sair de suas casas, ou expulsas por criminosos, ou de forma espontânea, com medo desse tráfico de drogas que vitimava pessoas. As pessoas que serão julgadas por esse crime, por tocar terror há cinco anos no Morro da Piedade, são Alain Rosário Nascimento, Flávio Sampaio, Rafael Batista Lemos e Jean Gaia de Oliveira. Os quatro acusados de terem participado de forma direta desse crime, que a gente espera que justiça seja feita. Os irmãos não voltarão, mas de fato o alívio que essa família tanto espera seja devolvido a esses entes queridos, né Bruna e Jorge? É com certeza, vamos seguir acompanhando, claro, né, quarta-feira então começa um crime que chocou todo o Espírito Santo, e aí a gente precisa agora saber aí a resposta da justiça a respeito aí da morte dos irmãos. Tainara Nascimento, minha amiga, obrigada aí pelas informações. A gente vai aguardar então, vai ser quarta-feira o início desse julgamento.